E em mais uma tentativa de garantir que atletas da Rússia não voltem a competir nos Jogos Olímpicos, Volodymyr Zelensky enviou uma carta ao presidente da França para pedir ajuda e evitar que os russos usem o evento esportivo como propaganda para a guerra. Os franceses vão receber a próxima Olimpíada no ano que vem. O líder ucraniano afirmou que os europeus já cometeram muitos erros que levaram a terríveis tragédias no século XX, como a realização da Olimpíada de 1936 na Alemanha, país que já era liderado por Adolf Hitler. Na época, os nazistas usaram a competição como forma de propaganda. Zelensky destacou que o mundo voltaria a correr o mesmo risco se permitisse o retorno dos russos ao maior evento internacional esportivo. Desde que a guerra começou, o Comitê Olímpico obrigou que atletas da Rússia e de Belarus competissem sob uma bandeira neutra, sem representar oficialmente os respectivos países. Agora, no entanto, o COE indicou que pode normalizar as relações.